Aqui pessoal, olha que interessante Tá vendo aqui ó Já catei muita reciclagem na minha vida Sim, já peguei muita reciclagem, eu tô pegando novamente pessoal Aqui ó, com esse carrinho aqui ó E o que acontece? Isso aqui separado, me ajuda muito, entendeu? Porque com isso aqui, eu vou pagar também mais uma parcela do meu livro E vai ser legal pra caramba pessoal, entendeu? Papelão, PET, PAD E o que acontece? Eu vou começar também, não só vender para a reciclagem Separando aqui Eu vou Separando todos os materiais O que acontece? Eu tava pensando em montar algo com o que tem aqui Como assim montar algo? Olha, isso aqui tava jogado cara, ó Jogado Vou tirar daqui Pra ficar mais fácil pra sair Entendeu? Porque isso aqui é dinheiro Tudo isso aqui é dinheiro, ó Tudo é dinheiro Eu separando aqui ó Separando Isso aqui, eu encontro vários desses aqui na rua Vários As pessoas jogam o móvel fora Descartam o móvel E está aqui, ó Eu só reaproveito, entendeu? Só reaproveito O que as pessoas Descartam, entendeu? Depois eu vou separar bem bonitinho isso aqui Bem Bem separadinho Para Dar mais uma Dar mais uma parcela do meu livro, entendeu? Aqui ó A pessoa joga fora Descartam, ó Como eu falei para os senhores, ó As pessoas descartam isso aqui Eu só tô reaproveitando só Tudo isso aqui, ó É dinheiro, ó Tudo Tudo É dinheiro E como eu tenho espaço aqui, ó Teoricamente Que dá para Aproveitar Olha o espaço que eu tenho aqui, ó PET Opa PAD é separado de PET Aqui, ó Latinha, ó Latinha, ó Latinha PAD e PET estão separados E olha Isso aqui tudo Hoje Foi em apenas 40 minutos na rua Ó Livro Descartado Que é o papel branco Também está aqui Entendeu? Tudo Você É dinheiro Como eu tenho espaço aqui Na garagem Eu vou reaproveitar Aproveitar o espaço Só um minuto Tem um barulho ali Ó Tudo É dinheiro Depois eu vou separar As PET direitinho Que PET branco É A PET branca Né A PET tem que estar separada A branca É das outras Então Barulho aqui Normal Se eu mostrar para os senhores Vou mostrar para os senhores Olha que interessante Isso aqui Estava em apenas Um saco, cara Ó Um saco Estava em apenas Aquilo que eu mostrei Estava apenas em um saco só E o que que acontece Aquilo ali Ó Em apenas um saco Estava isso aqui Entendeu? Um saco E como aqui a minha garagem É mais ou menos Um certo espaço Isso aqui Eu vou juntar tudo Vou juntar bastante Em vez de levar de pouquinho em pouquinho Vou levar Separado Vou separar tudo Vou deixar tudo organizado Separadinho E vou levar Para Vender E outra coisa Eu vou começar a separar Bem arrumadinho Isso aqui Ó Porque eu vou fazer Produto com isso aqui Ó O que que eu vou fazer? Vou fazer Carrinho Qualquer coisa Nesse sentido Para vender Entendeu? Deixar tudo separadinho Como eu tenho espaço aqui Que dá para Manter isso aqui Ó Separado Dá para utilizar bem Aqui A garagem Por que não utilizar Entendeu? Isso aqui ó Só Num saco Só estava num saco Só Daí eu vou separando Para vocês verem Que tudo dá para ganhar dinheiro Entendeu? Os papelão Eu estava vendo na internet O pessoal O que que eles estão fazendo? Eles fazem Fazem Casinha Com papelão Essas coisas assim Com PAD Eles fazem Vaso Para vender Fazem elefante Essas coisas todas Eu vou fazer isso também Entendeu? Você ganha mais dinheiro Utilizando o que você tem De forma prática e objetiva Entendeu? Você pode Utilizar tudo o que você tem em mãos Para ganhar dinheiro O que tiver amassado Que já está amassado E Tentar desamassar Talvez não valha a pena Mas o que tiver Bonzinho É Vamos dizer assim Redondinho Por que não utilizar E com isso Fazer mais dinheiro Do que apenas vender No local Entendeu? Vale muito a pena E para mim Isso aqui vai ser maravilhoso Entendeu? Vai ser uma terapia Em vez de ficar vendo Porcariada na televisão Eu reutilizo isso aqui Ganho um dinheirinho Faço bem para O Meio ambiente Porque isso aqui Estava tudo jogado Tudo jogado Papelão É Pet PAD Aquela questão do Da corrediça Também do Móvel Estava tudo descartado De qualquer jeito Por que não aproveitar Por que não fazer E aproveitar Então Está aqui O resultado Aí a pessoa fala Que não tem como ganhar dinheiro Não tem Não quer Ou quer ficar dormindo Até meio dia Ou a pessoa quer ficar Dormindo até meio dia Entendeu? Para mim Tem como ganhar dinheiro E está aqui O resultado Entendeu? O resultado Aqui tem um espaço Grande na garagem Por que não fazer? Essa é a grande questão Tchau